No próximo capítulo da novela Terra e Paixão. Marta dá alta para Ramiro. Vinícius aceita ajudar Aline e Caio na extração dos diamantes. Caio aconselha Vinícius a tomar cuidado com Irene. Antônio e seus capangas são surpreendidos por Marino, que dá voz de prisão a ele. Jonatas conta graça, que Marino reunirá algumas pessoas na delegacia, para contar como a gata morreu. Gentil visita Angelina na cadeia e promete, que não contará a verdade sobre o crime. Aline e Caio comemoram a prisão de Antônio. Na tercinho flagra Neuí e Luigi juntos. Graça se desespera ao perceber que Irene levou Danielzinho. Antônio manda Silvério armar sua fuga da prisão. Vinícius finge estar receptivo a Irene, quando ela o surpreende no rio. Vinícius se assusta ao ouvir de Irene que ele, e Danielzinho serão sua família. Vinícius finge estarnels no rio. Vinícius finge estar известos no rio. Vinícius finge estar presentado aoaré, que faz laatste 30 anos. Vinícius finge estaricktando em raiz. No rio... Vinícius finge estarmos no rio Obrigado.